Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha, fala bom dia preciosas, olha como eu estou todo empacotadinho, porque aqui tá muito vil em baú luz gente, por essa gratidão a nosso Deus por mais um dia, por mais um fôlego de vida e por essa oportunidade, não é? A Letícia, gente, que chegou aqui, fala assim, até aqui terem sustentado o Senhor e por isso nós estamos muito alegres, bom dia gente, olha só, a roupinha que eu coloquei no Miguel, a gente vai pra igreja, né meu amor, a gente vai pra igreja, pra igreja, pra igreja, pra igreja, pra igreja, gente, voltamos, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, gente, esse cabelo meu tá, olha só pela misericórdia, gente, eu taco creme no bichinho, mas ele olha, gente, já começamos o vlog aí, vocês viram, né, com o Miguelzinho, ele tá todo empacotadinho aqui, gente, olha eu também tô, saiu sol lá fora, mas tá muito frio aqui ainda na cidade de Bauru, gente, tá um gelo, a gente tá quase cantando, let it go, let it go, né, Letícia, de tão frio que tá, gente, é sério, meu Deus, mas glória a Deus por isso, né, Lini, é, meu amor, olha ali, ó, as preciosas, gente, o pernilongo picou ele bem na bochecha, falei assim, oi, preciosas, é, oi, bom dia, fala bom dia, Letícia, bom dia, é, nós estamos indo pra igreja, tá bom, meninas, e quando a gente voltar, olha só, olha só, gente, ele adora uma câmera já, né, Miguel? Um celular, uma televisão, ele gosta de aparecer, né, meu amor, eu sou que nem Letícia, eu gosto de aparecer mesmo, eu não sou vergonhosa que dei banda, não, então, gente, olha, a gente vai pra igreja agora, tá, são 8h36, o culto começa às 9h e depois a gente continua, tá bom, gente, a cifalar, tá, eu já fiz almoço desde ontem à noite, né, fiz uma panquequinha bem basicazinha de carne moída e um arrozinho, tá bom, e quando eu chegar a gente se fala, deixa eu ir, vamos adorar o Senhor, não é mesmo? Ah, uma coisa, gente, que eu queria deixar, né, uma mensagem já logo cedo que eu queria deixar pra vocês, né, é, que eu acordei, gente, com essa palavra, assim, sabe, puçando dentro do meu coração, que está no capítulo de Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, aleluia, fique com essa palavra aí, tá bom, que você possa ser edificado por essa palavra aí, já nesse comecinho de vlog, tchauzinho, Deus abençoe, até daqui a pouco. Gente, o culto já acabou, nós estamos indo embora pra casa, tá, a Letícia tá ali, ó, com o Miguel, a Amanda também tá ali atrás, alô, amor. Oi. Gente, e olha só que benção, eu comecei o vídeo hoje falando pra vocês da palavra de Deus, né, olha lá o Miguelzinho, gente, e eu falei pra vocês que eu acordei com essa palavra gritando dentro do meu coração, que é Salmo 125, né, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E olha só pra vocês verem, gente, o culto inteiro, gente, falou sobre confiança, então assim, eu quero trazer pra vocês, né, baseado nessa palavra, que muitas das vezes a gente coloca a nossa confiança, deposita a confiança da gente na força do nosso braço, né, e muitas das vezes quando a gente faz isso, não dá certo, né, Deus permite a gente ir até um certo ponto, mas quando chega lá na frente, não flui, né, não continua, não vai mais pra frente, não continua a dar fruto, por quê? Porque a gente coloca a nossa confiança na nossa própria força do nosso braço, né, e a palavra de Deus diz pra gente colocar a nossa confiança no Senhor, porque somente nele a gente pode depositar a nossa confiança, porque só dele vem a nossa vitória, né, e quando a gente passa a confiar em Deus, tudo flui, tudo dá certo, não é mesmo? Então, gente, eu queria deixar essa palavra pra meditação aí, tá bom? Pra que vocês possam meditar essa palavra aí nesse dia, beleza? Então, a gente agora vai embora pra casa, vamos almoçar, porque já alimentamos o nosso espírito, agora a gente vai alimentar a nossa carne, né, que tá morrendo de fome, gente, diga-se de passagem, e depois a gente continua a se falar, tá bom, preciosas? Olha, é, eu fiz duas travessões de panqueca, gente, aí essa daqui, ó, sobrou um pouquinho, a gente vai almoçar, e tem outra fechadinha lá no forno já, que tá derretendo também o queijo, aí tem um arrozinho branco e a gente vai almoçar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí É cú É cú Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you Can make me blue You, you, you can make me blue Amores, então gente, depois do almoço, como vocês viram, né? A minha mãe ajudou a lavar a louça Aí eu sequei, guardei, como vocês viram E vocês viram, gente, que eu jogo um pouco de água Jogo água fervendo na pia Ó, vocês viram jogando aí, né? Pra ajudar, gente, a não deixar gordura, sabe? Lá dentro do... Pra não juntar aquelas gorduras, sabe? Dentro do cano, né? Porque isso daqui, gente, uma vez entupiu E deu trabalho pro Claudir, gente, pra desentupir Meu Deus do céu, ele teve que quebrar Isso daqui foi quando a gente não colocou piso, né? Agora, depois que a gente reformou aqui Tem a caixa coletora de gordura Mas, assim, ele sempre tá alertando a gente, né? Jogar sempre água fervendo na pia Depois que eu lavo a louça Pra não ficar juntando, sabe? Aquela gordura, né? E os canos pra não entupir Porque antes, gente, isso aqui entupia Dava um trabalho pro Claudir Ele tinha que quebrar tudinho isso daqui, gente Desentupir, vocês acreditam? Então, gente, olha Eu coloquei o meu arroz aqui, ó Na panela de arroz Porque eu vou fazer arroz doce, gente Como tá frio aqui em Bauru Então, assim, deu vontade de comer aquele arroz doce Bem quentinho, sabe? E as meninas subiram pra casa da mãe Junto com ela Nós demos banho no Miguel, né? A mãe deu banho no Miguel Troquei ele E ele dormiu, gente Eu também dormi um sono Olha a minha cara A gente não dá mais pra perceber, né? Mas eu dormi um sono também E as meninas tá lá na mãe O amor tá descansando também E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou recolher essas roupas aqui, ó Dá pra vocês verem? Ó Eu vou recolher essas roupas aí do varal, gente Vou colocar a roupa do Miguel Que tá na máquina Que eu já bati no varal também Então, vamos lá comigo Então, gente Música Aqui gente, ó, tive que parar É quem tava isolando no carrinho É quem tava isolando no carrinho Esse delício O delício da minha mãe tava isolando no carrinho Aqui gente, ela arranhou aqui a bochechinha Viu como a bochechinha dela tá vermelha Após o frio Né Miguel? Foi assim, meninas, preciosas Eu estou com fome, preciosas A minha mamãe vai dar de papá Com a minha gola Vai dar pra elas no vídeo Falei assim, preciosas Vocês já deixaram o like pro mamãe Deixa o like pra mamãe, preciosas Deixa o like aí Não esquece não, preciosas Né, meu amor? Vou lá gente, parei aqui de dobrar a roupa Agora vou lá, tá? Dar de mamar pra ele Depois eu continuo a dobrar a roupa, tá? E vou deixar o pai dele depois Vamos lá? Meninas Já dobrei toda a roupa, tá? E assim gente, é Eu não passo as nossas roupas não, tá? Eu passo só as roupinhas do Miguel Ficou faltando só eu pôr as roupas dele Na... No varal, né? De chão E gente, olha só Eu vim aqui pra poder ver se o rosto tava pronto E olha o que aconteceu Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha a caquinha, gente Olha isso aqui Tá vendo? Dá pra vocês verem aí, gente? Transbordou por aqui, ó Olha só E eu não sei porquê, gente Porque eu coloquei a quantidade certa, sabe? E eu uso aquele copinho, sabe? Que vem nessas panelas elétricas de arroz E olha aqui o arroz, gente Já tá pronto aqui, ó Tá vendo? Transbordou, sujou tudo aqui a tampa Olha só Agora, gente, eu vou dar uma limpadinha aqui E eu vou continuar fazendo esse arroz doce Vou limpar aqui minha pia aqui E eu vou continuar fazendo esse arroz doce Nessa panela mesmo elétrica de arroz Eu acho Né? Se não ficar muito pequena Ou eu vou pegar outra panela Ai, não sei Aí, conforme a gente vai conversando A gente vai mostrando pra vocês aí, tá bom? Agora eu vou limpar aqui Vou colocar vocês ali, tá bom? Em cima da pia Pra ficar mais fácil pra vocês É, olharem, né, gente? Verem aí, tá bom? Tchau 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 Olha, minhas preciosas Eu decidi, gente Colocar nessa panela aqui, tá? O nosso arroz doce Porque naquela panela Não irá certo mesmo, gente Porque aqui, ó Eu já coloquei Mais ou menos um litro de leite, gente Aqui tinha metade Eu já coloquei outra metade, tá bom? Então eu vou fazer aqui, gente O nosso arroz doce Terminar, né? O nosso arroz doce O arroz tá bem molinho, tá, gente? E eu vou colocar um vidro de leite de coco Eu vou estar usando, gente Uma caixinha de leite condensado Lembrando que Eu já coloquei um pouco de açúcar, tá? Pra ele poder ficar bem docinho Tá bom, meninas? Eu vou fazer aqui, meninas, tá? Depois eu volto Pra poder mostrar pra vocês Preciosa Depois que a gente Deixa ferver, né? O leite Aí eu coloco, gente Uma caixinha de leite condensado, né? E a gente vai colocar tudo, tá, gente? Até a última gota A gente vai raspar todinho Aí, gente Depois que a gente colocar Esse leite condensado A gente vai estar colocando Aquele vidrinho de leite de coco Ali também, tá bom? E outra coisa A gente mexe, né, gente? Mais um pouquinho E a gente vai deixar ferver A gente vai deixar pegar aquela consistência Ele ficar bem grossinho, tá bom? E outra coisa também, gente Que eu queria falar É que eu não uso cravo da Índia Eu não uso canela em pau Nem canela em pó, tá? No meu arroz doce Porque se eu colocar, gente Aqui em casa Eles não comem, tá? Só eu que gosto Então, não dá, né? Pra pôr e eles não comerem Aí eu vou colocar O vidro de leite de coco Que eu falei pra vocês, né? Eu dou uma boa De uma agitada, gente Antes, né? E eu coloco ali dentro, tá bom? Mexo E deixo ele dar uma Uma fervida, né? Um pouco mais Pra ele poder pegar Aquela consistência, sabe? Mais grossinha Tá vendo, gente? Ó Ele tá começando A pegar aquela consistência grossinha Mas ainda não tá no ponto ainda, tá? Aí eu vou deixar ferver Mais um pouco E a hora que estiver Bem grossinho Aí eu volto aqui Pra poder mostrar pra vocês Como é que ficou, viu? Gente, nesse friozinho Que tá aqui em Bauru Esse arroz doce quentinho Hum, que delícia, né? Meninas Olha aqui, minhas preciosas Ficou assim, gente Ó Tá vendo, ó O nosso arroz doce A gente gosta assim Tá bom, meus amores? Então, gente Eu vou tá colocando Um pouquinho aqui, né? Pra poder experimentar Não só experimentar, né, gente? Pra encher o bucho também, né? Olha aqui, gente Hum Olha a fumacinha Experimentar pra vocês verem, tá? As meninas já chegaram, gente Lá da casa da mãe A Alê tá lá com o Miguel E olha, gente Olha a fumacinha Que delícia Tá soprando aqui, né, gente? Porque eu não quero pagar Mico, né? E queimando aqui, né, gente? Me comentem aí, gente Me comentem, olha Falem aí nos comentários Se vocês também gostam De arroz doce Hum Gente, tá delicioso, gente Esse arroz doce Que delícia Não tá tão doce, sabe? Pra não ficar muito enjoativo E eu coloquei também Um pouco de sal Na hora que eu cozinho o arroz Então, gente, olha Tá delicioso Vocês querem? Tó Que maldade, não Rapadura é doce Mas não é mole Não, né, gente? Difícil, né? Ver a gente experimentando aí As coisas aqui E vocês aí Só na vontade, né? Mas façam aí Na casa de vocês Tá bom, minhas preciosas? Tenho certeza Que vocês vão gostar Hum Solta os cachorros Que nem a Maria Braga Fala, né, gente? Mas não dá pra ser Debaixo da mesa, não, tá? Então, gente É isso aí, tá? Eu limpei a minha panela Elétrica de arroz Ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, gente Não vou pôr pra limitar De abrir aqui Pronto Limpei, gente Tudinho, tá? Ela é meio durinha Pra fechar Bom, minhas preciosas E é isso aí, tá? A gente vai comer aqui Nosso arroz doce Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? De nos acompanhar aqui, né? Nessa rotina Nesse vlog de domingo, tá? Espero muito que essa palavra inicial Eu tenho falado muito com vocês Letícia tá aqui Veio dar tchau O Miguel A cara do Miguel Adios 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 O que é? Fala até o próximo vídeo Ele arranhou a cara Ele arranhou o rostinho, gente Né, meu bem? Arranhou o rosto O meu delizinho O meu bebê gostoso É, Zil, meu bebê gostoso Ah, meu bebê gostoso Zil, mamãe Gente, é isso aí, tá? A gente vai ficando por aqui E não se esqueçam, tá bom, gente? Aqueles que confiam no Senhor Serão como os montes de cião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Tá? Ó Beijo para vocês Meninas Compartilhem os meus vídeos, tá bom? Para que outras pessoas Possam vir, gente Me conhecer E assim Vim fazer parte Do nosso cantinho Nath Freitas, tá bom? E o nosso cantinho aí, gente Crescer aí, tá bom? E alcançar muitas vidas Né? Porque A minha intenção, gente É o quê? É levar alegria Para o lado de vocês É levar incentivo, tá bom? É levar É levar a palavra de Deus É levar, gente É tudo de bom Para vocês, tá bom? Então é isso aí A gente vai ficando por aqui, né, Letícia? Né, Miguel? Vamos dar tchau? Bye! Bye, bye, preciosas Um excelente final de domingo Para vocês, tá? Até o próximo vídeo, tá? Se Deus quiser E eu acho que ele quer Mua! Mua!